oi garela que que fala com vocês Matheus, hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Minecraft aqui no canal hoje eu vou mostrar pra vocês mais bom desse mega balada então vamos começar esse jogo oi doi 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 eu não vou mais a boca mas não dá pra colocar aqui mas olha, essa daqui se chama abalada eita pô que isso parece que é um vídeo então tem e a minha cama ó vou dormir pronto nossa que dia não mas mas eu vou eita 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 mas pessoal esse foi o vídeo se inscreve no canal fui